Oi, tudo bem? Bem-vindos ao Receitinhas da Meg. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de um café cremoso. Pros amantes de café como eu, que sou apaixonada por café, eu aprendi essa receitinha com a minha tia Maria e com a minha prima Neuza. As duas me ensinaram. Um dia que eu fui na casa da tia Maria, ela me deu esse café, tava uma delícia, tava um friozinho assim e eu amei. Então elas me passaram a receita e eu vou compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Vamos aos ingredientes? Então, nós vamos precisar de 50 gramas de café solúvel, uma xícara de açúcar e uma xícara de água quente. Não fervendo, mas tem que ser quente, tá bom? É só isso que a gente vai precisar. Aqui eu misturei o açúcar e o café, tá? Agora eu vou colocar a água quente aqui. Opa! Vou misturar. Bem misturadinho. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha batedeira e vou bater na potência máxima por 20 minutos. Ó, eu dei uma paradinha pra mostrar pra vocês. Já se passaram 5 minutos e já tá virando um creme, tá vendo? Vamos continuar batendo. Olha, eu parei um pouquinho pra mostrar pra vocês que já se passaram 8 minutos e tá virando um creme, tá vendo? Nós vamos bater por 20 minutos, ele vira um... ele fica como se fosse um chantilly, tá bom? Então, vamos continuar batendo. Pronto. Já se passaram uns 20 minutos, ó. Fica como um chantilly, um merengue, né? Fica bem firme, tá vendo? Essa mistura eu guardo no freezer. Eu vou passar depois aqui pra uma vasilha menor que eu tenho. E eu vou passar pra cá e vou deixar ela tampada no freezer. Toda vez que eu for precisar pegar, eu pego uma colherada e volto ela pro freezer. E ela dura bastante no freezer, até uns 3 meses. Mas, assim, teoricamente, né? Porque a gente consome antes. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo esse café cremoso, tá? Eu preparo ele com leite. Aqui eu tenho já uma xícara de leite fervendo, né? Porque tem que ser fervendo. Porque conforme você vai mexer, ele pode esfriar um pouquinho. Então, pra não ficar desagradável o café frio, eu deixo o leite bem quente e preparo ele assim. E ele é mais fácil de dissolver também esse creme, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar duas colheres. Do creme. Tá bom? E vou mexer. Se você quiser, dá pra preparar um caputinho também. Tá? É só você colocar uma colher de chá de chocolate em pó, sem muito açúcar, né? E aí ele fica um caputinho. Prontinho. Tá pronto o nosso café cremosinho. Se você quiser ele um pouquinho mais forte, é só colocar outra colherada. Tá bom? Gente, olha que delícia de café. Isso aqui tá maravilhoso. Muito bom. Pra quem gosta de café com o eu, quem gosta então de café com leite, vai se apaixonar. Tá bom? Então, fica assim, fantástico. Espero que vocês gostem. Ó, tô eu aqui desfrutando o meu cafezinho. Eu amo café. Tá muito bom, viu? Tá muito bom. Esse café é muito prático, gente. Vocês deixam no freezer e aí, por exemplo, que nem quem tem a vida muito corrida, quem toma café no meio do caminho, dirigindo, tomando café, como eu, quando vou pro trabalho, faço isso, eu vou tomando café pelo caminho, né? Então, é muito prático. Você já prepara ali mesmo, esquenta o leite e já coloca o cafezinho ali e vai tomando aquele cafezinho assim. Nossa, com sabor de bom dia. Uma delícia, né? Então, vale a pena, tá? Eu espero que vocês gostem da receitinha e que eu faço com todo amor e carinho sempre. Todas as receitinhas eu faço com muito, assim, do meu coração mesmo. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar uma mensaginha, qualquer pergunta, qualquer observação. Tá bom? E, por favor, gente, dá um gostei, um positivo no vídeo, pra gente poder continuar fazendo mais e mais e mais vídeos pra vocês. Tá bom? E compartilhem, mandem pros seus amigos, mandem pra todo mundo, pra todo mundo aprender as nossas receitinhas da Meg, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus! Tchau! Tchau! Tchau!